Tudo preparado? Podemos partir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Prepare-se para virar a direita Vire a direita Prepare-se para virar a direita Vire a direita Prepare-se para virar a esquerda Vire à esquerda Vire a direita Vire a direita Prepare-se para virar a direita Vire a direita Vire a direita Vire a direita Prepare-se para virar a direita Vire 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 a direita Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Desce para virar a direita. Vire a direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Recalculando. Faça o retorno. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Faça o retorno quando possível. Calculando uma nova rota. Quando possível, faça o retorno. Recalculando a rota. Faça o retorno. Faça o retorno. Fã, fã, fã. 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 O que é a rotatória? Pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Acabou-se. Acabou-se. Tchau. 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 Tchau.